Se você tem entre 30 e 40 anos, com certeza você já foi apaixonado pela Silverado, aquela lá de 97, que tirava suspiro de todo mundo. Agora, a nova Silverado chegou no mercado brasileiro. Na versão High Country, ela chega por 519.990. A gente está aqui na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, e te conta tudo depois da vinheta a respeito dessa caminhonete. Galera, antes da gente mostrar tudo a respeito da High Country, a gente quer agradecer, o Bruno quer agradecer muito a vocês, por a gente ter chegado nos 500 mil inscritos. Sem vocês, isso não seria possível. Agora, a gente quer chegar em um milhão, então pra isso, compartilha esse vídeo, curta, manda pro seu amigo que gosta de caminhonete, e vamos falar agora um pouquinho a respeito da caminhonete. A Silverado High Country, ela chega pra competir com o RAM U500 Limited e a F-150 Platinum, e aumenta a gama de picapes grandes no mercado brasileiro. Então, vamos falar agora de visual dessa caminhonete. Essa caminhonete é uma caminhonete bem alta, eu tenho um i70, ela pega no meu peito aqui. Uma grade, ela é ativa, cromada, bonita aqui, com a gravatinha ali no meio da grade. Aqui, o nome da versão, High Country escrito. Uma coisa legal, que essa grade, ela é ativa, então, se você tá numa velocidade mais alta, ela fecha pra favorecer a aerodinâmica do carro. Conjunto ótico desse carro, ele é todo full LED. Aqui a gente tem o para-choque bem grande, com uns over bumpers aqui, e ganchos pra gente poder rebocar alguma coisa ou puxar alguma coisa. Aqui na lateral, a gente tem o High Country escrito, que é a versão. Aqui embaixo, rodas em grafite e um diamantado aqui, rodas 275, 60, 20. Então, um pneuzão bem grandão. Retrovisores modulares. E é interessante que esses retrovisores ainda tem umas luzinhas aqui que vão te ajudar muito quando você estiver dirigindo no escuro. Ela vai conseguir iluminar a porção lateral do carro. O cromado tá presente na caminhonete em todas as partes. Molduras de janela, maçanetas, nas frisos laterais. O estribo dessa caminhonete é elétrico, então, quando a gente puxa, ele facilita a sua subida pra ficar mais fácil. E quando a gente sai, quando esse estribo retorna, ele também funciona como um para-pedras ali de baixo. Então, ele evita que bata pedras na lateral da caminhonete. Agora, vamos conhecer como é que é essa caminhonete aqui na parte de trás dela, que é o mais importante, a caçamba, né? A caçamba dessa caminhonete, ela é bem grande. A tampa dela aqui, um Chevrolet escrito. O nome, Silverado, na lateral. Na outra lateral, High Country, escrito também. Oportunidade pra você colocar reboque. Aqui, a gente tem os escapes em cromado. Já que a gente tá aqui, vamos falar da tampa dessa caminhonete. Ela é elétrica, então, a gente não precisa fazer força. Ela tem 12 ganchos, tomada de 220 volts. Aqui, pros primeiros 500 que compraram, ela veio com essa cobertura de capota, mas essa cobertura, ela não vem, ela é um opcional. E ela tem 1.781 litros. Então, assim, é a maior do mercado, cabe tudo e ainda tem iluminação. O porte do veículo também chama atenção. São 5.91 metros de comprimento, 2 de largura e 1.94 de altura. Não é à toa que a Nova Silverado tem o maior entre-eixos, que é de 3.74. Agora, então, vamos falar do que importa, né? Pra uma caminhonete desse tamanho, pra uma caminhonete desse porte, vamos falar de motor. Essa caminhonete, ela tem um motor V8 5.3 litros, que desenvolve 360 cavalos e 52.9 quilos de torque. Ela tem 4x4 com reduzida e, acoplado com esse motor, um câmbio automático de 10 velocidades. O mesmo que tem no Camaro, no Mustang e na concorrente principal dela, que é a F-150. Além disso, ela tem uma tecnologia DFM, ou Dynamic Fuel Management, que ela é capaz de otimizar a utilização dos cilindros e garantir mais eficiência. O que isso quer dizer? Ela consegue alternar entre o primeiro, entre um e oito cilindros. Então, isso facilita pra que você tenha o melhor consumo de combustível. E falando em consumo de combustível, essa caminhonete, ela faz 6 km por litro na cidade e 7.2 na estrada. A aceleração dela é de 0 a 100 em 7.4 segundos. Agora que a gente já viu como é o motor desse carro, o coração dele, vamos ver qual é que é esse carro por dentro. O interior da caminhonete segue o padrão das caminhonetes grandes que a gente tem no mercado. É muito luxuoso. A gente vê que é um carro de luxo mesmo, um sedã de luxo, mas dentro de uma picape. A gente tem aqui soft touch no painel. Painel com um acabamento em madeira, um maço escovado, um cromado, que é muito bonito aqui também. A gente tem volante multifuncional com aletas de troca de câmbio, troca de marchas e também regulagem por altura e também distância. No centro do painel a gente tem um MyLink de 13.4 polegadas com todas as conectividades e câmera 360. Com quatro ângulos de visão, tanto para engate, a gente tem os ângulos para rodar e ângulos também para fazer manobras. Além disso, a gente tem um painel aqui na nossa frente de instrumentos, todo digital e configurável, com 12 polegadas. O sistema de som dessa caminhonete é um Bose de sete alto-falantes premium. Ainda ele conta com a projeção sem fio, head-up display e conta com a automação oferecida pelo sistema do Google Building, que permite acessar diferentes funções da sua picape e do seu smartphone apenas com comando por voz. Então a gente baixa os componentes do nosso telefone na nossa central aqui, na MyLink, e ele consegue fazer todas as atividades que teriam no nosso telefone, mas sem precisar do telefone. Isso é muito interessante nessa caminhonete. Porta-treco é uma coisa que não falta, né? Porta-trecos grandes, garrafas que podem entrar aqui, computadores que podem entrar. Para câmbio, como eu já falei, é um câmbio de 10 marchas, então ele aqui tem todas as funcionalidades. Além disso tudo, ele ainda tem um teto solar aqui para ajudar a gente nos dias mais quentes. Não eu que eu sou careca, né? Agora vamos ver como é que está lá atrás. Na traseira a gente também mantém os padrões que são voltados para as grandes caminhonetes. O banco está citado para mim que tem uns 1,68 m. E olha a distância que eu tenho aqui. Também, como o assoalho ele é plano, ajuda a confortavelmente ir três pessoas aqui. Além disso, a gente tem tomadas USB, tomadas USB-C. E aqui atrás a gente tem aquecimento dos bancos, que é uma coisa muito legal. Ali na frente a gente tem tanto aquecimento quanto resfriamento do banco. Ah, contando que como é uma caminhonete a gente tem só a parte de trás ali, e às vezes a gente quer guardar uma bolsa, algum objeto de valor e não tem como, esse banco que a gente tem aqui, debaixo dele a gente tem uma opção de um guarda-volumes, por assim dizer. Um outro porta-treco que fica do tamanho do banco aqui, que ajuda a gente a poder guardar essas coisas mais de valores dentro do carro. A Silverado High Country tem o sistema de detecção de pedestres com frenagem de emergência. Ela ainda conta com alerta de ponto cego e de tráfego cruzado, de colisão traseira com frenagem de emergência e de movimentação de saída da faixa com correção automática. Além disso, ela ainda conta com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego com sensor, alerta de tráfego traseiro cruzado, o OnStar, resposta automática em caso de acidente, botão de SOS, alerta frontal de colisão, detector de pedestre e frenagem autônoma de emergência. Então galera, peço uma notícia para quem queria comprar ela de pronta entrega. As 500 unidades já foram vendidas, que colocaram de pré-venda, e foram vendidas em cerca de duas horas ali. As próximas unidades a pessoa vai ter que entrar numa fila de espera e é bem provável que só venham em 2024. Ela é vendida por 519.990 e em quatro cores, branco, cinza, que é o caso dessa, preto e vermelho. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa caminhonete? A gente não teve a oportunidade de rodar com ela ainda, mas logo que tivermos a gente traz aqui e te conta tudo a respeito dela. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, não deixe de dar o joinha, compartilhe com aquele amigo seu que gosta também de caminhonete e nos sigam para mais vídeos como este, não só aqui no YouTube, mas também no vroom.com.br. Aquele abraço! E aí E aí E aí E aí